O relo tá pegando firme ali em família Tá louco O fogo tá de verdade hein rapaziada Olha lá na linha laguia ali ó Na árvore Boloteira, boloteira Boloteira insana família Boloteira insana minha raturó É o seguinte família É o seguinte rapaziada Cheguei Olhei No baile E aí doutor O Chico que você tá fazendo com a minha cartilha Tô de olho hein Cadê o seu Pipa Depois você dá um peixão Vou pegar lá pra você E aí Rogério Bom dia seu cansado Hoje eu comi muita açúcar É o seguinte mano Você tá bem? Olha eu como que esse merda Eu como muito açúcar Parou Vocês começam essa brincadeira aí Depois você tá todo mundo chorando E aí Caí Como é que você tá? Tá bem mesmo? Cadê? Nem rolou a linha Você tem que tirar essa linha Pra enrolar Rogério criou um canal? Eita Como que é o nome doutor? É Rapaziada É o seguinte Ele criou um canal Mas eu falei pra ele Tinha colocado qual é o nome? Você colocou? Pipeiros Malvado Não Pipeiros Brabo Pipeiros Brabo Mano Eu falei mano Coloca o seu nome Porque Pipeiros Brabo Você se limita a só pipa Rogério Que já é o vulgo dele O nome dele Ele vai tá gravando qualquer conteúdo Pra vocês Boa Boa doutor Eu tô fazendo estirante aqui Então ó Você vai arrumar seu canal Colocar só o Rogerinho Eu vou te ajudar E a gente vai divulgar ele aqui Fechou? Divulgo também Fechou? Pra você já bater um milhão Pode passar? Ele já tem sete inscritos Aí ó Fechou? Depois Acabei de ver o canal Já tem uns inscritos Boa Aí a gente vai ver isso daí Fechou? E divulga pra rapaziada aí Fechou? Fiquem ligados no canal do Rogerinho Já já hein Meu também Eu não queria meu também Eu não queria meu também Quero ver Quero ver mano Você só fala Eu não queria meu também Você só fala Meu vai ser Pedro do Elo Quero só Tá bom Fiquem com a rapaziada aí O Joãozinho Tá ali Joãozinho Bom dia Rapaziada A gente tá aprendendo a fazer estirante? Tá aprendendo a fazer estirante? Boa Boa Isso mesmo É isso É isso Eu tenho de criança Fih Eu ia colocar o estirante Lá em paz Vou logo Vem cá Quando o Rogerinho É Tinha uns 5 anos Ele amarra a balinha aqui E eu tô aqui E ainda subia E ainda subia É o seguinte ó Vou fazer o seguinte Quer tirar um relo com quem? Kaique Ele cortou o Peterson Ele cortou o Peterson Ele pode cortar o Peterson Mas o homem aqui não Mas eu não acho nem mesmo Então é o seguinte Kaique Você aceita? Aceito Então fechou Vou pegar o peixão pra vocês aí E já comenta aqui rapaziada Quem vocês acham Que vai cortar quem aí Fechou? Tá começando mais um vídeo Muito legal aqui no meu canal Se você é novo Não me conhece Eu sou o Pesloca Te convido a se inscrever Pra gente bater um milhão Então ó Umzinho pra se inscrever Será que tem um milhão Pra clicar no botão da descrição Demorou? Deixa muito like Eu quero um meta de 5 mil likes nesse vídeo E ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo Três vídeos no dia? Acredita tá? Então ó Vou pegar os peixões Vai rapaziada Vai acompanhando Tamo junto É nóis É rapaziada Peguei um peixão aqui da Adidas E um da Kings Cadê os moleque? Ó quem tá aqui também hoje aqui Opa doutor Tá bem? Zóio verde Insana essa lenda Ó Vai mandar um beijo pra quem? Fala aí Ah Rapaziada É boa Humildo Beijinho na E aí quem que você acha Que vai cortar mano? Ó Tá falando quem aí? Rogerinho É o Rogerinho e o Kaique aqui ó Vai na sorte Rogerinho Rogerinho Pode parar então hein Leque bravo Depois vamos fazer um relo seu O que você acha? Você e o Biel? Eu? É? Do nada Do nada Do nada E aí Biel? Mãe Boa 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 Você que fez? Primeiro estirante da sua vida? É isso mano E aí Qual que você vai escolher? Cuidado pra não rasgar Vai Vou pegar uma nele Ó Vai essa marca Vai essa marca Ó Pacaco de rei Faz o estirante Eu já vou pegar uma biola pra vocês E a gente volta aí É e a chilena também Beleza rapaziada Ó Vai acompanhando o vídeo Vamos ver que vai cortar Quem tamo junto é nós Aí rapaziada O Kaique já tá pronto O Rogerinho também Hoje o Kaique vai colocar Da laje? É Coloca lá da rua lá Pô Vou dar laje Sei lá O Rogerinho vai colocar daqui Da igrejinha Sumir E só bora família Quero só ver Ai rapaziada O Rogerinho já subiu dele aqui Ó Quero só ver Rogerinho Ó Olha lá rapaziada O Kaique já vai subir O dele lá da laje Ó Quero ver Relo rápido Mas ele vai ficar chocando Não é comigo não Mano Ou relo ou não Relo Ó meus dedos Como é que tá já Ó Mandar a busca lá embaixo Nos caras Não é não Esse cara vai ficar chocando É ossada Quero só ver Quero só ver E aí você vai apostar em quem? No Kaique ou no Rogerinho? O Rogerinho Tá lá na frente Essa mulher Vamos fazer ele cair no meio Dali onde é que tá Quero só ver Ó lá rapaziada O Kaique subiu Quero só ver Deixa ele descarregar Rogerinho Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Rogerinho com a tecnologia Do Hulk E lá vai hein família Olha o Solzinho Saindo até O Rogerinho Vai com tudo Será que ele vai descer? Olha a barriga do dele Eita Jogou no estirante Jogou no estirante A violinha Olha lá família Olha lá família Tá na linha hein Tá na linha hein Tá na linha hein O Rogerinho deixando a linha morta Tá na linha Tá na linha Jão Puxa O Rogerinho Puxa O cara não puxa não Jão Puxa O Rogerinho Boloteira Cortou Cortou Mas enganchou no fio Caramba Dá uns estanques Dá uns estanques Eco É rapaziada O Rogerinho cortou Mas o dele ficou no fio Olha lá Ficou os dois no fio Nos dois? Olha lá Nos dois no fio Tem que colocar um pra parar ali Mas tá bom Pelo menos cortou Não foi não? Fala aí Deloria parou Mas perdeu Cadê o Kaique? Ficou ele cansado Cadê o Kaique Rafael? Ele lá Deve ter corrigido Correu Foi embora Aí é ousada Mas tá bom Eu quero saber Pelo menos Para Vai lá Para a família lá Para tocar o réu Afundou É isso família O Rogerinho cortou o Kaique Deixa o like Se inscreve aí Se você gostou desse vídeo Bora bater 5 no likezão Rapaziada Que a temporada começou E se vocês quiserem aí continuar Bastante vídeo por dia Comenta bastante aqui Fechou? Deixa o like Ativa as notificações E se inscreve no canal Família Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Me segue no Instagram aí Pesol com underline Vai tá aparecendo a foto aqui Quem comentar lá E me seguir Eu vou tá seguindo de volta Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Focha abraço Falou